E aí, qual foi o seu pior Réveillon? Vou te contar qual foi o meu. Em 1994, aparentemente ia ser um grande Réveillon, show em Manaus. Eles ficaram até o Tropical, até o Chiquérrimo, com piscina de onda e tudo, e o show era perto. Beleza, passamos o som de tarde, 10 horas da noite, eu vejo na televisão que tinha caído uma parte do cenário das torres de iluminação no palco e que estava arriscado e não ter show. E olha o meu equipamento, já meio com torre de luz perto, parará, falei, cara, tem que ir lá. 10h30 da noite saio sozinho, estava sozinho no quarto. O hotel Tropical é um hotel plano, que o quarto fica a quilômetro de distância da portaria e o show ficava a tipo 1km. Cheguei lá, guardei de novo o meu equipamento, botei no lugar certo de tocar e voltei. Quando eu estou voltando, já eram 11h da noite e no Rio já era Réveillon. Então minha ex-mulher lá em casa, parabéns, parará, então eu já estava no primeiro Réveillon, sozinho, no meio da rua em Manaus. Volto para o hotel, essa distância toda, 1km, mais 200m para ter o meu quarto, tomo banho, eram 15h para meia-noite e já tocam dizendo que estava um pandemônio lá e que eu tinha que voltar. Voltei tudo a pé de novo, dessa vez já arrumado, para botar de volta o equipamento no lugar. Então mais 200m do quarto, mais 1km andando. Arrumo a coisa toda, o show passou para 1h da manhã, ou meia-noite e meia, só que não tinha mais, tinha que voltar para o hotel para todo mundo ir junto. Então volto para o hotel, pela segunda vez, Réveillon, fogo de artifício, eu sozinho no meio da rua. Acabou que teve o show, meia-noite e meia, voltando todo mundo de van, está tudo certo, mas foi difícil. Eu passei 2 meia-noites no meio da rua, sozinho, em Manaus.